Nós estamos no CyberGov, eu estou com o Gustavo Borges da Anatel, que estava no GTCyber, estava coordenando o GTCyber, agora vai ser o novo superintendente executivo da Anatel, mas está por dentro das questões ciber da Anatel. E recentemente a agência ampliou obrigações relacionadas a compromissos com cibersegurança, inclusive alcançando data centers, cabos submarinos e ampliando o escopo de empresas. Por que essa mudança? Qual é a preocupação da Anatel com esse cuidado? Bom, essa é uma discussão que já vem de algum tempo sobre quais empresas no Brasil de telecomunicações deveriam estar abrangidas com um conjunto maior de obrigações. E aí a reflexão que nós fizemos foi de que empresas que têm detentoras de infraestruturas críticas deveriam ter esse conjunto de obrigações, além daquelas que são as de mercado significativo. Então os detentores de cabos submarinos foram abrangidos por essa nova regra. A questão também de empresas que são provedoras de tecnologia de telefonia móvel, independente se é nacional ou se é regional. E também empresas que são dedicadas a fazer a fruição de tráfego nacional e interestadual com poder de mercado significativo nesse mercado. São empresas que a gente achou que deveriam estar também abrangidas pelo controle ex-ante. E a questão de data centers é que há uma percepção de que cada vez mais é uma infraestrutura de core do serviço de telecomunicações. Então é preciso se dedicar a uma atenção especial, porque muitas vezes é feita com parceiros também. Então é importante se ter uma estratégia de como se usar a cloud de uma forma que seja segura. Em termos de resiliência, proteção contra os dados, etc. Agora, quando a gente amplia esse escopo e inclui mais empresas nessas obrigações, o que isso implica? Essas empresas ganham novas obrigações perante o regulador? Que tipo de coisa diferente, por exemplo, uma empresa de data center, ou essas todas que você citou, passam a ter compromisso? Que tipo de compromisso? A gente sabe que toda empresa que é nato digital, está inserida no digital, já sabe que o cyber ameaça sua continuidade de serviço, sua continuidade de receita, faturamento. Se você é acostumado a usar um determinado aplicativo e esse aplicativo sai do ar, o que você faz? Busca uma alternativa. Então uma empresa nativa do digital sabe disso, do impacto de um incidente cibernético para sua operação. Então ela já tem preocupações com o cibernético. Só que o que a gente entende é, essa empresa além de ter um possível incidente afetar seu negócio, ela afeta de uma forma substancial a sociedade. São detentores de infraestrutura crítica, são detentores de poder de mercado significativo. Então extrapola o impacto também para a sociedade. Então além dos cuidados que eles já adotam, a gente tem uma camada extra de controle agora via agência reguladora, que determina com eles que eles tenham política de segurança cibernética. E o que é isso? Ter uma política de segurança? A política de segurança tem que ser aprovada pelo conselho de administração da empresa. Isso vincula a empresa. Isso vincula a responsabilidade, porque ela se compromete com boas práticas. Ela gerenciou um plano de tratamento. Ela depois teve um incidente. Seguiu o plano que ela mesma fez? Teve toda a adoção de boas práticas? Ou foram negligenciadas as boas práticas? Isso é um ponto de avaliação que é possível de ser feito pela agência. Então você ter ali compromisso de compartilhamento de incidentes, compartilhamento de informações, participação no GT Cyber, que é um mecanismo onde a gente vai discutindo atualizações, vulnerabilidades. Então você traz esses atores para um controle adicional de segurança. Bastante importante. Finalmente, na semana passada, foi realizado o Guardião Cibernético 6.0. É o maior exercício de treino e preparação, de prontidão, de infraestruturas críticas do Brasil para ameaça cibernética. A Anatel participa, já é a quinta vez que a Anatel participa. Qual a importância deste exercício, especialmente para o setor de telecomunicações? Olha, o Guardião Cibernético é uma grande conquista da sociedade brasileira. Eu queria parabenizar o comando do Exército, o comando de defesa cibernética, que na verdade junta as três forças. E também o GSI, que tem se interado bastante, participado da coordenação. A Anatel, junto com outros setores, trabalha há muitos anos lá, porque entende que aquilo tem um valor muito grande. Primeiro porque, por mais que ele seja só uma semana de exercício, você passa um ano preparando essa semana. Então existe uma integração dos profissionais de telecom para a semana, discutindo cenários, discutindo vulnerabilidades, discutindo reação, protocolos. Então você tem um movimento de integração. Isso é um movimento preparatório. Numa eventual situação similar, você já tem um estado de ter, conhecer as pessoas, conhecer as possíveis reações. É um exercício que te ajuda para o momento da prova. É um exercício compartilhado muito importante, fundamental.